A violência nas escolas foi um assunto que marcou o ano em Santa Catarina. Após o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, a Assembleia Legislativa se mobilizou em busca de respostas para a sociedade. A principal ação foi a criação de um comitê que uniu mais de 30 entidades, entre poderes e instituições de Estado, órgãos de saúde e da segurança pública, universidades e organizações estudantis na construção de uma política pública de segurança nas escolas. No início do ano, já tramitavam alguns projetos de lei no Parlamento para garantir mais segurança para a comunidade escolar. Em março, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto do deputado Jair Mioto para a instalação de câmeras nas unidades de ensino do Estado. Até então, os parlamentares tinham como base ocorrências registradas em outros estados e o atentado de 2021 em Saudades, no Oeste Catarinense, em que três crianças menores de dois anos e duas educadoras foram assassinadas. Depois do atentado em Blumenau, que resultou na morte de outras quatro crianças, todas menores de sete anos, o Parlamento precisou dar uma resposta imediata para conter a onda de violência, e aprovou, em regime de urgência, um projeto de lei que criou o programa Escola Mais Segura, para permitir a segurança armada nas escolas feita por mais de mil policiais do CETISP, o Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública de Santa Catarina. Uma resposta que essa casa, junto com o Governo do Estado de Santa Catarina, dá, como forma de restabelecer a paz social em nosso território e permitir com que nossas crianças e adolescentes possam estudar com um pouco mais de tranquilidade e de bem-estar. Nos meses seguintes, a Assembleia Legislativa realizou seis audiências públicas nos principais municípios do Estado para a coleta de sugestões da população. Estamos construindo em cada unidade um plano de contingência para que a gente possa trabalhar esse processo. Eu defendo uma ampla participação dos pais e da comunidade na escola. Também foram realizados três workshops com representantes de cada entidade do comitê para a elaboração do Plano Integrado de Gestão de Segurança Escolar, com ações de prevenção para diminuir a violência nas escolas catarinenses. Os parlamentares também realizaram uma visita técnica a São Paulo e duas missões internacionais. Uma delas em Medellín, na Colômbia, cidade que já foi considerada a mais violenta do mundo e que hoje é um exemplo de pacificação, tendo as escolas como instrumento determinantes em todo o processo. A outra missão foi realizada em Atlanta e Washington, nos Estados Unidos. Essas viagens possibilitaram a realização de acordos internacionais e permitiram o contato com experiências de sucesso. Depois de todo esse trabalho, o relatório final do comitê foi entregue no dia 22 de novembro na Assembleia Legislativa. O documento traz uma série de propostas e medidas a serem implantadas para minimizar o risco de novos casos de violência em escolas catarinenses. As propostas apresentadas vão envolver mais de 6.400 unidades de ensino públicas e privadas. Entre as proposições estão, por exemplo, 10 projetos de lei para garantir mais segurança nas unidades de ensino e a criação de órgãos de acompanhamento e monitoramento da segurança escolar. O Integra, Comitê de Ações Integradas para a Cidadania e Paz nas Escolas, também quer instalar câmeras em todas as unidades de ensino, criar o Conviva, uma política de convivência no ambiente escolar e também uma Secretaria Especial de Cidadania e Cultura da Paz, que deverá colocar em prática o programa Agentes da Paz. Vai ser obrigatório toda escola de ensino fundamental, pública, privada, enfim, municipal, estadual, ter câmera em todos os seus acessos. Vai ser obrigatório controle de entrada nas escolas, controle de acesso. Uma inovação também que a gente se espelhou em Medellín é a construção de duas unidades de ensino para professores. São centros de formação para o professor, para cuidar da saúde mental desse professor, para ajudá-lo na preparação do conteúdo formativo da sua disciplina, mas também para ajudá-lo, para fortalecê-lo como autoridade, para ele conseguir lidar com esses conflitos todos que estão postos à mesa. Então agora os projetos vão tramitar, nós vamos fazer o ajuste final dessas matérias e daqui para frente fazermos a implementação em uma parceria muito grande com todos esses poderes e até mesmo com o envolvimento, cujos contatos o Consegues já vem fazendo com o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, para conseguirmos viabilizar algumas ferramentas importantes para que o projeto possa chegar ao seu ponto final, atendendo aquilo que é a nossa expectativa. Legenda Adriana Zanotto